Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje galera nós estamos de volta em mais um episódio do Mundo de Jazz para vocês galera É essa série que vocês tanto amam pessoal, estamos de volta aqui e se você curte, você já sabe o que fazer né meu parceiro Já explode de like esse vídeo que é super importante para apoiar o feedback dele Me mostra galera, me mostra que vocês curtem o Mundo de Jazz, a gente todo episódio está batendo 25 mil likes Então vamos continuar apoiando, vamos continuar explodindo de like esse vídeo aqui, essa série Eu quero pegar mais de 30 mil likes esse episódio pessoal, será que a gente consegue? Vamos que vamos para o vídeo de hoje, 30 mil likes, a meta! E galera, meu menu já está abarrotado porque eu tenho muita coisa para fazer aqui hoje, velho Bom, no último episódio nós fizemos a nossa cozinha e deixa eu depositar aqui um negócio rapidinho galera Porque vocês me falaram que dá para usar o micro-ondas da nossa cozinha galera Quer ver, eu queria pegar aqui 3, é o suficiente Deixa eu pegar aqui, caraca mano Beleza, aí eu vou replantar aqui Tem que arrumar isso aqui depois né pessoal, tá beleza Cara, eu queria só pegar aqui para justamente testar o uso do micro-ondas Então eu peguei um pão aqui, pã pã pã, beleza Vamos levar ele aqui, mas eu não estou abarrotado porque a gente vai fazer decoração aqui agora, entendeu galera? Vamos pegar aqui o nosso micro-ondas Peraí, micro-ondas não, perdão pessoal, torradeira Não galera, eu não estou conseguindo colocar esse pão, a não ser que seja outro pão, velho Que eu não sei Bread, ah, tem um pão especial Ok, eu só, como é que eu faço ele? Eu não sei Não entendi ainda, não estou conseguindo ver a opção Mas depois eu olho isso então galera Tá, deixa eu ver se aqui está no pacífico Não, está fácil, pronto, mudei para o normal Tá, porque geralmente quando eu estou construindo eu deixo não fácil, entendeu galera? Mas tudo bem É, vamos começar aqui Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer hoje galera? Eu queria primeiramente trocar o piso Licença meu amor A gente precisa trocar o piso aqui Por que galera? Porque nós vamos trocar o chão aqui do segundo andar para o Dark Oakwood Ah, e como eu estou decorando pessoal, eu vou tirar os shaders, tá? Como é uma decoração interna, eu acho melhor tirar os shaders Tem que mudar tudo aqui, só isso aqui que eu tenho que ver como que eu Ah, droga, quebrou Caiu o candelabro aqui Pera, se não a gente pega o candelabro galera Pronto Aí, o que eu vou fazer galera? Cadê a minha Dark Oakwood? Tá aqui Tá, eu vou colocar uma crafting table aqui fora É bom que dá um espaçozinho aqui Pã A gente vem Faz bastante slab porque vai ser basicamente slab aqui Eu queria colocar um de marcação aqui Só pra ficar marcado mesmo Então a gente vai trocar isso aqui tudo O Dark Oakwood agora Beleza Aí a gente vem Pã, 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 pã Fica bonito também né pessoal O azul com o Dark Oakwood também é uma boa opção Opa Põe aqui Pã, 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 pã Tá, aí eu volto aqui Vou colocar aqui Vou colocar o nosso querido Candelabro aqui Beleza E aqui a gente vem E passa aqui também Opa, coloquei errado também Pera aí pessoal Deixa eu arrumar isso aqui Pronto Pã, pã, pã Tá, aqui eu tenho que ver como que eu vou fazer Pera aí pessoal Acho que eu posso deixar assim Não preciso colocar aqui Eu tenho que virar É Aí Só que aqui tá estranho né pessoal Porque vai ter uma linha azul no meio do caminho Isso não tá legal Eu queria tirar esse bloco E tampar aqui Normalmente Beleza galera Beleza Tá estranho isso aqui ainda Tá Mas eu vou dar um jeito de arrumar isso depois Tá Mas por hora eu vou deixar assim mesmo Agora que o piso do segundo andar foi trocado A gente já pode começar a pensar nele galera Vamos lá Vamos dividir as paredes primeiro Eu vou contar aqui Um, dois, três Aqui vai vir o quarto Meu e da Camille Tá Pera aí pessoal Aqui não precisa de nada ainda não Tá Ok Aí Aqui nós vamos fazer o seguinte Colocar aqui ó Beleza Aqui eu acho que eu vou ter que trocar essa janela pessoal Eu vou diminuir ela de tamanho Não, não Pera Eu vou fazer isso aqui não Vou colocar a porta aqui ó Pã Isso Aí a gente vem Boa Então A gente pega a porta aqui A gente vai colocar uma porta aqui Coloca uma porta aqui Aí eu vou pegar o martelo Pra mudar o design da nossa portinha Eu vou deixar sem nada Sem vidro nenhum Beleza Desse jeito aqui Aí agora nós vamos pegar O slab E vamos fazer aquele esquema Que eu sempre faço Coloca aqui Coloca aqui E pinta Beleza Então tá aí a divisória Pra sala pessoal Então tem um espaçozinho Que dá pra gente fazer uma salazinha Bem simples Eu pensei em fazer o seguinte Pega aqui a estante Peguei várias estantes Como vocês podem ver Põe aqui assim Depois vai ter um monte de livro aqui pessoal Prometo Tô pra colocar livro nessa casa Há muito tempo Mas Uma hora eu vou pôr Beleza Ih minha namorada Aqui a minha querida esposa Me segue aqui Camille Tá curiosa mano Vem cá amor Vem aqui pra fora Deixa eu terminar a construção Cadê ela Isso Vai vai Agora mova-se Amor Depois você vê Ela tá querendo voltar pra casa galera Tá muito curiosa Mas eu entendo ela galera Eu entendo Beleza pessoal Beleza Aqui Esse primeiro quarto Vai ser o quarto do meu filho Por hora Eu peguei um cradle aqui Um berço Que eu vou botar Como é que eu vou Aqui Beleza Vamos ter um berçozinho aqui Para o nosso futuro filho Aí eu vou colocar aqui Uma mesa dessa E eu queria colocar um quadrozinho aqui Talvez aqui assim Depois eu vou colocar o teto ainda Entendeu galera Aí Beleza Um quadro simples Eu acho Que eu posso pegar umas decoraçõezinhas Lá na nossa Mesa também Olha Vamos vir aqui Opa Aqui ó Vamos ver pessoal A gente pode pôr Umas decorações Eu queria um bichinho de pelúcia Deixa eu ver aqui Big Vou pegar um Um porquinho Midas de pelúcia Nossa Eu peguei dois Velho Eu sempre Ah Joga fora Vai Vamos ter um midas de pelúcia Por hora só Ah já sei Vou pegar uma lâmpada também Ah já tem uma lâmpada aqui Eu queria pegar uma lâmpada diferente Lampi Pegar uma lâmpada Rosinha por enquanto Eu não sei qual vai ser o sexo Do nosso primeiro filho né galera Mas eu vou De qualquer jeito ele vai ter um midas de pelúcia E tanto faz Pode ser rosa tanto para homem quanto para mulher né Não tem problema não Fica legal Rosa é legal Olha que bonito Ah que combina ainda com a bolinha ali ó Beleza pessoal Quarto simples do nosso bebê Por enquanto eu vou deixar desse jeito Não tem muito espaço né E agora eu vou fazer o quarto meu e da Camille O meu quarto e o da Camille vai ser feito do seguinte jeito galera A gente vai pegar aqui a wooden desk A gente vai colocar ela aqui A gente pega a cadeira aqui e põe um pouquinho Eu vou botar um pouco na diagonal Porque eu acho que fica estiloso ela meio na diagonal assim Aqui vai vir um computador que eu não tenho suficiente ferro ainda para fazer ele Mas em breve teremos um dia quem sabe A nossa cama vai ser uma cama de casal do DecoCraft dessa vez tá galera Eu sei que só eu vou acabar dormindo nela por causa disso Mas eu prefiro Eu acho muito mais bonito desse jeito aqui Como eu estou procurando uma decoração bem legal Eu prefiro isso Aí eu vou colocar aqui uma mesa de canto dessa né Um criado mudo E por cima eu quero colocar um relógio alarme E aqui vai ter uma lâmpada Assim que eu Não estou conseguindo colocar a lâmpada pessoal Mas tem jeito Aí deu Pera Gira Isso Boa É difícil posicionar galera Mas conseguimos Em cima eu pensei em colocar mais estantes de livro Desse jeito Eu queria colocar também um quadro aqui Um quadro de um por dois Não Eu perdi meu quadro Mano Meu quadro Será que ele vai parar lá em cima velho Você está de brincadeira comigo Pera aí pessoal Eu vou quebrar aqui e pular Mano Cadê o meu quadro velho Tá aqui Achei Caraca mano Que loucura Pera Aqui Agora sumiu mesmo Agora Mas você está de brincadeira comigo Ah finalmente Consegui um quadro de um por dois Bacana galera E para terminar Eu vou botar aqui uma prateleira Aqui assim Pode ser só esses dois mesmo Onde eu posso colocar algumas coisas Que eu acho legal depois Eu posso botar umas roupas aqui Customizadas Eu fiz esse relógio aqui Eu queria dar um jeito de colocar ele em algum lugar Mas por exemplo Já tem um despertador aqui Talvez aqui assim Não Aqui vai ficar muito perto Talvez É Acho que eu vou botar aqui Beleza É Botar um relógio assim aqui perto Da área de livros E para terminar galera Como vocês podem ver Eu estou lotado de ferro Por que? Eu minerei mais E agora eu gostaria de fazer uma geladeira Deixa eu ver como que eu faço mesmo Eu sei que eu preciso de Ahn Eu vou precisar de Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete Sete Vezes Nove Sessenta e três Mano É difícil viu velho Meu Deus do céu Mano Que bagulho caro Tá Aí agora Um baú e uma fornalha Vamos lá pessoal Vamos fazer aqui Uma fornalha e um baú Temos geladeira Eu nem sei qual que é a função da geladeira Eu não pesquisei galera Ok E umas madeiras aqui Beleza Pronto Baú Fornalha Beleza Aí a gente vem Pã 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 Eu fiz até um bloco a mais cara Beleza Tá Fizemos Aí agora a gente vem E vai colocar a nossa geladeira Funcional Por isso que eu vou tirar a do DecoCraft Pra botar a do Cryfish Que ela é funcional Certo Beleza galera Eu Eu não lembro qual que é a função Vou deixar esse bife na geladeira Se vocês souberem pessoal Deixem nos comentários aí Tá Qual que é a função Da geladeira aqui Do Cryfish E agora galera Nós vamos talvez Pra uma das partes mais importantes Da série O mundo de jazz Pois agora Eu vou ter O meu primeiro filho Então vamos procurar a Camille Galera Será que vai ser menino Ou menina Vamos lá Vamos procurar a Camille Amor Cadê você Opa Tá aqui Tá aqui ó Ela tá conversando com o Mohamed Me siga Vamos lá pessoal Pra isso que eu criei O segundo andar da casa Pra gente poder ter filhos Quem será Quem será Que vai ser o meu filho Vai ser o menino ou menina Galera A gente tá vindo aqui pro quarto Né Vocês sabem por que Momento maior de 18 anos Vamos fechar a porta E amor Tá na hora Vamos ter filhos Meu amor Meu Deus Ela tá girando igual Pelo na casa própria Será que é menino ou menina É o menino Pessoal Vamos ter O menino E como vai se chamar O nosso filho Galera O meu nome É jazz Então eu pensei Em chamar ele de jack Jack é um nome parecido Com jazz Caraca mano Eu tenho um filho Galera Eu tenho um bebê Gente Olha pro meu menino Vamos colocar ele no berço Galera Meu Deus Eu tenho um bebê Galera Eu tenho um bebê Vai pro Vai pro berço Meu filho Nossa senhora Ele quicou no quarto dele Eu sou um péssimo pai Mas galera O jack nasceu Eu quero todo mundo Deixando nos comentários Seja bem vindo jack Todo mundo comentando Seja bem vindo jack O nosso primeiro filho No mundo de jazz E nós estamos de volta aqui No templo dos inscritos No mundo de jazz Para revelarmos Os oito novos participantes Aqui do nosso templo Pessoal E eles são Vamos conferir o nome deles Pessoal É o Alexandre Santos Amanda Silva Arlete Regina Gabriel Santilli Isabel Heren Lucas Dantes Rafael Loureiro E Vitória Santos Galera Se vocês querem ter a chance De ter o nome de vocês aqui É muito fácil É muito simples Primeiramente Vai na descrição Desse vídeo Ou qualquer outro vídeo Vocês vão ver Três redes sociais minhas O Facebook O Instagram E o Twitter Eu peço que vocês Até sigam Todas essas redes sociais No Instagram Eu posto fotos legais No Twitter Eu estou sempre postando Alguma besteira No Facebook Vocês podem ficar Sempre antenados De informações novas Que estão por vir Aqui no canal Então eu recomendo Que você siga As três redes sociais E você tem que seguir Para o Tempo dos Inscritos A rede social Do Facebook Galera Vocês tem que seguir Lá É JazzGhost Oficial Vocês vão ver Que eu vou postar Esse episódio Lá na fanpage Do canal O que você faz Você clica no botão De compartilhar vídeo Que tem a opção Compartilhar vídeo Aí você vai lá E compartilha Que você vai estar Automaticamente concorrendo A ter o seu nome Beleza Então é isso Pessoal Curtiu a fanpage No canal Do Facebook Que é JazzGhost Oficial E compartilhar vídeo Eu fico por aqui O vídeo de hoje Galera Eu quero que esse vídeo Exploda de likes Pela chegada Do Jack Aqui na série Meu primeiro filho E também Eu espero que vocês Favoritem o vídeo E compartilhem também Para ajudar De igual canal Beleza Tamo junto Pessoal Até a próxima Falou E fui Tchau galera Tchau galera